Prefeito de Piuí entrega veículo para o programa Bolsa Família. Para reforçar o atendimento prestado à comunidade no programa Bolsa Família, o prefeito Adeberto José de Mello, Deco, realizou a entrega de um novo veículo para o setor na manhã do dia 18. A compra do automóvel, um Fiat Mobi Like 2018, foi totalmente executada com recurso do índice de gestão descentralizada. A verba é um repasse do governo federal para melhorias na gestão municipal do programa Bolsa Família. Para a secretária de Assistência Social, Ariane Soares, a aquisição desse veículo é de grande importância para o Bolsa Família, pois além de facilitar a questão logística do setor, possibilitará o alcance às famílias que, por conta da dificuldade diversa, não conseguem chegar ao setor. Já o prefeito afirmou que as melhorias na frota da prefeitura trazem muito ganho à população. Temos a grande satisfação de poder dar mais conforto e segurança para a população. Esse veículo veio a acrescentar a nossa frota de forma que poderemos auxiliar mais famílias que necessitam de apoio. A renovação e cuidado com a frota tem sido uma de nossas preocupações e o setor responsável tem desenvolvido tudo de forma eficiente. Este é mais um ganho para o cidadão que realmente precisa, comentou o Deco.